Periferia vive, vive, vive Porém tem dia triste também Nossa marca é nossa superação Independente da justiça Na vida buscar o bem Seis meses fora da trinca, tô lançando o som Meu mano que é nível nacional Tem que os loki passa mal Flávio Dark, M on up e nós roveral Mano cê sabe no gueto favela comove Mano se move e aqueles que tá só na emoção Mano eu espero que morra Espero que morra, só toma e vão morra Melk Zedek tá na track, hein moleque Ele tá fazendo o som, mano aqui vai dar bom Every on the beat Mano se escuta Rebelião na cadeia Revolução na favela 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 Slap Gangsta no meu caixão Mente na lua e os meus pés no chão Damo pro crime na conexão Um salve salve pra todos irmão Na conexão Mano o rap não é emoção É o sentimento que vem de dentro do seu peito Meu mano em cada ladrão Rebelião Tem que é difícil meu mano E as vezes é preciso meu mano Taca fogo nos comédicos Guarda não negociamos Aguenta firme com plano Mostra pro mundo o monstro que criaram Pedir uma ajuda não escutaram Agora tem que vir limpar os corpos Me perdoe mas eu me jogo Revolução na favela Rebelião Revolução na favela Rebelião Revolução na favela Rebelião Revolução na favela M1 Mundo gangorra Sorriem mas querem que morra Todo sangue é vermelho Todos tem o mesmo cheiro de morte Mas Nascemos banhados de sorte Pedi ajuda Ignorou a angústia O senhor é o meu pastor Por isso não guarda em rancor No rio das almas que vagam São os inocentes que pagam O vale de ossos secos Conheço inteiro eu luto por paz O paraíso é a gente que faz Um amigo me disse Já mais burra não é mais burra Você que não gosta Quero que estes dois Vamos lá Ouço os mandúrios O submundo Quebre as correntes Liberte A sua mente Sem revoada No bonde da maloqueirada Fumaça que sobe Escove na blunt É claro que pode Sombreia e sobra é a loucura A grande A grande a cura Revolução mental Fumo natural Tudo marginal Estilo overal Mais o R tal União letal Londrina capital PGC se une a estrutural O que tal churrasco A arte marginal Salvo vidas É a luz do caminho Faz dançar e sair do cantinho Incentiva o amor próprio e o brilho Vai 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 Entre o gatilho e a falta de esperança Difícil que quebra a balança Fora quando ferem as crianças Pra onde caminha o futuro O que você traz na lembrança Paz do coração alimenta a esperança Paz do coração alimenta a esperança Atitude disciplina muito proceder Nas ruas de pé e para o mundo ver Viver sem da guerra tento esquecer Acendo o da paz pra prevalecer Bucaria é eterna nunca vai morrer Na rima fez prevalecer Feriferia vive feliz Porém tem dia triste também Nossa marca é nossa superação Independente da injustiça Na vida buscar o bem Tchau 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 Tchau